E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo o que acontece, ver tudo o que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. Início de trabalho. Eu até já tenho minha resposta, mas queria saber de você, Fernandão. A intensidade de Zubeldia, igual eu falei, até já sei spoiler, a torcida também como um todo, acho que é meio que uma unanimidade, está dando muito certo, mas queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância dessa intensidade que ele tem, de realmente essa identificação com a torcida, de comemorar com os jogadores no gol do Luciano lá, o pique que ele deu, uma brincadeira aqui, né? Vi muita gente falando que correu mais que o Rames já, durante a passagem para o São Paulo. Então eu queria saber um pouquinho da intensidade do Luiz Zubeldia. Ah, cara, isso é legal demais de ver, Pedro e Yara, porque torcedor às vezes cobrava muito isso, né? De você ter uma pessoa, um comandante que vibre junto com o time. E não é uma coisa aleatória, não é uma coisa pontual, pontual do Luiz Zubeldia, ele vai fazer isso toda vez, né? No jogo fora de casa, no gol do Ferrares, ele saiu para comemorar como se fosse um lateral esquerdo ali, que estava ali ao lado. Ontem correu 30 metros ali à margem do banco de reservas para comemorar. Ele vive o jogo, ele vive o time, ele é muito intenso, e as coletivas dele cada vez me encantam mais. Tem técnico que a gente vai ouvir coletiva e, nossa, que blá, 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 que monólogo, quanta bobagem que está se ouvindo. Mas a dele, ele dá aula a cada coletivo, ele explica determinadas coisas. Ontem, na pergunta, inclusive, do André Ranieri, lá da rádio, sobre a questão dele, se ele conhecia o São Paulo, esse espírito do São Paulo da Libertadores, ele fez uma pergunta assim, você sabe quantos anos eu tenho? Ah, essa idade. Que ano que o São Paulo foi campeão da Libertadores pela primeira vez? 92. Ah, então, eu já acompanhava o São Paulo, eu sabia como era, eu vi como foi treinado por Messi, Tene Santana e tudo mais. Então, é um cara que chegou com o conhecimento do clube, se aprimora cada vez mais com o clube, busca o melhor de cada jogador. Não é à toa que ele está escalando o Juan o tempo todo, apesar da torcida pegar o pé do Juan, a gente pegar o pé do Juan, porque ele está sendo escalado como homem-gol. Ele rende muito mais quando não é homem-gol, quando ele é um cara que joga ali como o segundo atacante. Ontem deu duas fintas legais, fazendo armação de jogada. Claro, não vai fazer o gol, a torcida vai pegar o pé, porque o titular absoluto e incontestável é o Caleri. Mas o Zubeldia está vivendo o São Paulo, está sabendo o que cada jogador precisa fazer, tem anseio de fazer, e o que a torcida está vendo nesse treinador, é um verdadeiro torcedor dentro de campo também, e isso aí agrada pra caramba. Você concorda com o Fernandão, Iaraque? O Zubeldia realmente é um 12º jogador, tem toda essa questão da identificação com o São Paulo, e eu acho que é bem essa comparação também. Saiu o Thiago Carpini, que era um cara bem omisso à beira de campo até, ele expressava reações tristes, principalmente na reta final ali da passagem dele no comando, como treinador do São Paulo, ele até estava sentindo a situação, ele desmotivava, eu acho que passava uma desmotivação pros jogadores, até pra torcida. E o Zubeldia realmente é ao contrário, então acho que essa questão, esse contraste também pegou muito. O Zubeldia é ao extremo e o Carpini não era nada, queria saber de você também. Total, o Carpini, obviamente cada um tem suas qualidades, suas personalidades, enfim, seu estilo de jogo, mas o Carpini era mais ameno, mais comedido, não vibrava tanto, e se vibrava não chegava nem perto do Zubeldia. O Zubeldia é completamente diferente de personalidade, e aí vai além de estilo de jogo, de profissional, acho que ele é assim na vida dele, com as outras coisas também, ele vive o futebol, eu só tenho medo que ele se lesione, cada gol do São Paulo, ele corre pra caramba, vai que cai, vai que não sei o que, tropeça, mas de resto tá tudo certo, eu gosto muito, eu acho que o São Paulino precisava de um cara que vibrasse assim, que considerasse o São Paulo importante, a camisa gigantesca, o peso das competições, o peso dos resultados, então isso é importante. Quando a gente sabe que a gente tem um treinador assim, que vai errar, vai escalar errado, vai mudar errado, isso vai acontecer, isso é do jogo. Nem o incontestável, por exemplo, Abel Ferreira, acerta toda partida, então a gente tem um exemplo muito perto também, de intensidade com o nosso rival, é um treinador que a gente critica muitas vezes, mas também tem muita intimidade, e que o Palmeiras abraçou e se deu muito bem, e que o São Paulo faça a mesma coisa com o Zubeldia, que valorize o técnico, que deixe ele trabalhar, que o elenco responda muito bem a ele, e eu fico muito feliz de tê-lo aqui no São Paulo, tomara que continue, e que trilhe uma história muito bonita, no nosso tricolor, e gosto muito desse perfil, é muito animador, você vê um técnico comemorando um gol, e não só um, todos ele comemora, ele vive, se o árbitro erra, ele vai lá, e for o saco do árbitro, e não sei o que, e vive tudo, isso é muito interessante, eu acho que ele é uma pessoa intensa em todos os setores da vida, e no futebol, isso é incrível. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like, então, e se inscreva, dê essa maior parquê bancada tricolor, ative o sininho, e tem na descrição também um link, pra você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!